Música Tu vives lendo histórias de quadrinhos, sua mãe se desespera, teu pai vira uma fera. Não andas regulando bem da telha, até já te assemelhas a um grande toreador, como fazem Santa Fé, como fazem Hollywood, e os teus livros vivem no baú. Oh, torero, plantaste na cabeça este sombrero, tu não és espanhol nem cavaleiro, de castanhola em punho vai bailar, misturando bolero, tchá tchá vai me enganar. Torero, tchá tchá tchá, beijando a ala norte-americana, tchá tchá tchá, com um charuto a vana e a camiseta piqueiro. Torero, torero, olê. Torero, tchá 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 t Em portas, bancando, marrombrando Estás sempre a sonhar com as ruas de Oliú Com as ruas de Santa Fé Até tua garota deu no pé Oh, torero Plantaste na cabeça este sombrero Tu não és espanhol nem cavaleiro De castanholo em punho vai bailar Misturando bolero e tchachá vai me enganar Torero Beijando a la norte-americana Com um charuto Havana e a camiseta Piquet Torero, torero, olê Oh, torero Arranca da cabeça este sombrero Tu não és espanhol nem cavaleiro As castanhola não sabe estocar Cuidado vão te atrapalhar, é de amargar Torero, tchachá Beijando a la norte-americana Tchachá Com um charuto Havana e a camiseta Piquet Torero, torero, olê Tchachá Corpo Formidário Formidário Tchachá Tchachá Tchachá